Fala Boleira, tudo bem com vocês? Lucas Oquinari, hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou mostrar uma crítica sobre o Brasfoot 2017 Bom, eu gosto de jogar com muitos times, com os times da mesma cidade, por exemplo Campinas Tô com o Guarani, tô com o RB e tô com a Ponte Bom, a Ponte não está aqui no jogo A Ponte não está no jogo Olha, era pra ser Ituano e Ponte Preta Está dois jogos do Minasol Como pode, hein, Emanuel? Como que pode, hein, Brasfoot? Vocês fazerem esses erros tão bobos Deixa eu ver, a Ponte Preta No grupo da Ponte Preta a gente perdeu ponto, cara A gente perdeu ponto por causa de um erro bobo A gente só jogou quatro vezes Quatro, quatro vezes Uma outra crítica também que eu vou debater também Não é aqui, não Sobre a Copa Sul-Americana A Ponte Preta está na Sul-Americana de 2017 Mas cadê a Ponte Preta? Cadê? Cadê a Ponte Preta? Bom Eu perdi ponto a tona no jogo Olha isso Será que prejudicou o Mirasol? Prejudicou em dobro Prejudicou demais Primeiramente prejudicou pra caramba Olha isso Seis jogos Todo mundo está com cinco jogos Ó Esse jogo Eu sei que é de verdade Mas No jogo prejudicou o Mirasol E prejudicou a Ponte Preta Perdendo liderança Perdendo tudo E é isso E é isso Até mais Valeu E é isso